de uma cidade, aí tem esses túneis dentro da França, deve ser louco mesmo, é assim você andar por debaixo da cidade? uma chave ali em cima E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau!